A Indonésia de Ramote, magnitude 5.6, sacudiu ao oeste de Java durante vários segundos nesta segunda-feira, matando pelo menos 61 pessoas e ferindo centenas de outras. Turquia, governo diz que milícia curda matou três pessoas e feriu pelo menos seis no ataque com morteiros do norte da Síria. Na segunda-feira, o incidente segue-se a operações aéreas turcas durante o fim de semana e um ataque à bomba em Istambul há uma semana. A Ucrânia central nuclear de Japorizhia, a maior da Europa, bombardeada no domingo. A agência nuclear da ONU avisou que tais ataques corriam o risco de provocar uma grande catástrofe central. Está sob controle russo. Catar, jogadores da Seleção Nacional de Futebol do Irão, escolheram não cantar o hino do país no jogo de abertura do Campeonato Mundial contra a Inglaterra, em apoio aos que protestam contra a morte de Masha Amin e no país. Nova Zelândia e o Tribunal Superior decidiu que a idade de voto do país de 18 anos é discriminatória e o Parlamento irá debater a sua redução para 16 anos.